Eu sei que fiz tudo errado Pensando que era certo pra você ficar comigo E hoje eu sei, te sufoquei Perdi de vez a chance de você ficar comigo Agora eu conto pra guitarra A falta que faz seu olhar em mim E te ofereço um rock'n'roll Falando desse amor que não vai ter fim Eu sonho com você me amando como eu sou Vivendo de prazer, amor e rock'n'roll Eu busco seu sorriso onde quer que eu vá Pois só você me olha com aquele olhar Eu sonho com você me amando como eu sou Vivendo de prazer, amor e rock'n'roll Eu busco seu sorriso onde quer que eu vá Pois só você me olha com aquele olhar Agora eu conto pra guitarra A falta que faz seu olhar em mim E te ofereço um rock'n'roll Falando desse amor que não vai ter fim Eu sonho com você me amando como eu sou Vivendo de prazer, amor e rock'n'roll Eu busco seu sorriso onde quer que eu vá Pois só você me olha com aquele olhar Eu sonho com você me amando como eu sou Vivendo de prazer, amor e rock'n'roll Eu busco seu sorriso onde quer que eu vá Pois só você me olha com aquele olhar E se tiver que ser assim será Eu te amando sem você me amar Solos de guitarra vão fazer Pra sempre o coração lembrar você Eu sonho com você me amando como eu sou Vivendo de prazer, amor e rock'n'roll Eu busco seu sorriso onde quer que eu vá Pois só você me olha com aquele olhar Eu sonho com você me amando como eu sou Vivendo de prazer, amor e rock'n'roll Eu busco seu sorriso onde quer que eu vá Pois só você me olha com aquele olhar Eu sonho com você me amando como eu sou Vivendo de prazer, amor e rock'n'roll Eu sonho com você me amando como eu sou Vivendo de prazer, amor e rock'n'roll